Salve minha galerinha, olha com quem eu estou aqui hoje ó, eita, foi perder o valor dele né Leandro? É, vê o que é que dá aí. E qual foi a emoção? Primeira vez que ele voltou, qual foi a emoção de voltar Leandro? Fiquei nervoso, tremeu a mão. Primeira vez, tremi, até pra assinar o papel. Até pra assinar o papel, eu vi mesmo, foi bem uns 30 minutos, só pra assinar o papel de Itacab. Cheguei, ele esqueceu até o nome, foi. Mas Leandro, e aí, qual foi essa emoção? Gostaste da emoção? Gostei, é bom, é bom. Agora eu estou indo ali agora, minha vez que perdeu o valor, vamos embora. Mas rapaz, quando eu digo pra vocês que o homem é doido e vocês não acreditam. Rapaz, tem duas pessoas na minha frente, só, pra mim voltar. Eu digo, espera aí Leandro, no instantezinho vai. Hoje não demorou 3 minutos não. Quando eu saio pra fora, acho que cadê Leandro? Já foi simbora, tá eu aqui sozinho de novo. Eita, todo ele faz isso comigo. Eu esperei ele que só a bexiga pra ele voltar. E em dois minutos ele me deixou sozinho. Eu estou mole mesmo, viu? E aí, galerinha, vocês sabem que o homem parava, né? Já passei ali na minha loja, fui buscar uma camisa, fazer uma entrega. Ali pra cliente, a cliente disse, rapaz, eu queria a camisa. Mas amanhã eu não tenho como ir na sua loja, porque eu moro longe e eu só estou hoje em queimadas. Eu disse, oxe, a coisa de quanto você está que eu levo agora. Estou lá indo levar. Então vamos embora, que o homem aqui, o homem é trabalho, o homem é trabalho. Bem, galerinha, já a espera acabou. Chegaram todos os relógios da minha lojinha. Está aqui, ó, todos os relógios, bonitinho, que eu vou vender no preço bem bacana. E olha como fica bacana no pulso, tá vendo? Todos legais. Então, ó, já sabe, né? Dá aquela conferida no Instagram. Aí o link está na descrição, né? Vem cá, vem cá. Dê aula pro meu seguidor. Você estava falando o quê? Como é que essas camisas é? Essas brusas aqui, ó. A pessoa não usa ela, né? É. Quando a pessoa não usar ela, ela não vai sujar? Vai. E quando sujar, o cabelo não vai lavar? Vai. Pronto. Aí no escuro, o cabelo bota e seca ela. No escuro? No escuro. No escuro? É, no escuro. Caralho, essa daí nem eu sabia. Ela seca no escuro, ó. Tá, pô. No escuro, é só botar no varal. O forno de você for ver e ela está seca. No escuro, é só botar no varal. 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 No escuro, é só botar no varal.